Fala galera, aqui é o VN e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Só espero que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo Hoje chegou o novo Escolha Royale com a MP5 Resistência Oni Olha como tá top essa skin hein galera Vai durar 9 dias hein, então você tem 9 dias aí pra poder girar ela Lembrando, não é arma evolutiva né É claro, dá pra saber que não é arma evolutiva Mas ficou muito bonita hein galera Acho que tá valendo a pena pegar ela Juntamente veio com o conjunto Risada Sinistra E também a Parafal Resistência Oni que essa aqui é nova também galera Que é a secundária Bom, deixa eu ver aqui que eu vou tirar Eu acho que vou tirar essa caixa aqui ó E eu vou tirar essa skin patch também já que eu tenho né E a caixa também já tem os itens E só vou girar uma vez né Eu sempre não perco a esperança aí de Daqui a pouco acaba tudo os diamantes Só testando uma vez as coisas né Enfim, aí se você quiser girar Pode girar aí que tá valendo a pena E pode ser que tenha desconto né Então não gira agora também não Que pode ser que venha o desconto Não esse sábado, acho que sábado que vem Nesse servidor chegou mais uma das skins novas da atualização Daqui a pouco eu mostro pra vocês a skin masculina também Essa aqui a skin feminina é tipo, tem a ver com vampiros Digamos assim né É, acho que sim Ah não, o masculino tá aqui também Ah não, acho que é só o banner mesmo Olha, propaganda enganosa hein Coloca o conjunto masculino se nem tá aqui Enfim, eu não entendo esse evento Até porque ele é novo Até nesse servidor se eu não me engano hein Então eu acho que é duas fileiras É alguma coisa assim É, eu não sei dizer pra vocês como funciona o evento Mas eu acho que é tipo uma roleta sabe Aí gira assim Basicamente todos os eventos do jogo mesmo Deixa eu ver se eu consigo encontrar o conjunto feminino aqui Pra mostrar pra vocês Ah, ele tá aqui mesmo É o conjunto Condessa Transilvânia né Tem a ver mesmo com vampiros Né, já teve skins de vampiros aqui Passe de vampiros Mas a Garena quis trazer mais uma temática aí Pra gente E olha que é Ficou legal galera Né, eu gostei aí da skin Tem a parte da calça também Com essa Acho que é que faz É, fica junto né Com a parte da camisa E fica assim né Fica bem legal junto Aí tem o sapato Tem o cabelo da skin E aqui também a máscara Comenta o que vocês acharam aí desse conjunto E esse daí é o conjunto do Condicrapula Tem um efeito no braço se eu não me engano É um efeito bem mínimo mesmo no braço E aí tem o cabelo Que ele é bem parecido com o cabelo Que veio há um tempo atrás Esqueci até o nome das skins que veio Mas enfim O conjunto tá bem legal também Né, essas skins até que tão legais E elas em breve chegarão pra gente No nosso servidor Ainda não tenho certeza aonde Mas Só sei que tá vindo né Já chegou em uns 3 ou 4 servidores né E aí em breve chega pra gente também Olha galera Mais um servidor com esse evento Dessa vez é as duas skins juntas E assim Eu acredito que esse evento Possa estar vindo pra gente também Já que tá vindo em vários servidores E é novo né Vamos ver né Ainda não tenho certeza sobre isso Amanhã é a chegada do evento Nova Era E o que vai já começar amanhã galera Deixa eu aqui conferir com vocês Vai ser o lançamento do evento Eu vou mostrar até pra vocês o evento Porque parece que o evento Tá meio complicado de entender né Então eu vou mostrar pra vocês Como funciona Mas enfim No dia aí A gente já vai poder pegar O conjunto assistente congelado No caso fazendo as missões né Trocando as recompensas Mas vai tá já lá disponível Esse daí o conjunto né Vai ter o espólio coração gelado O caminhão monstro coração gelado E a skin patch dom gelado Todos esses daí vão estar lá dentro A partir de amanhã tá Ainda vai ter chegado também O evento de recarga Foice calaveira Recarregando 500 diamantes Você vai pegar essa foice calaveira Também que tá muito top hein galera Valendo a pena aí Nessa recarga de 500 diamantes E se eu não me engano O escolha royale aqui Do atracador Vai tá com desconto também amanhã galera Pelo que tá dizendo aqui no calendário Não sei se esse calendário Vai tá errado sobre isso Mas acredito que esteja certo E vai ser desconto amanhã Nesse escolha royale Caso você queria tá E agora sobre o dia 18 Aproveitando pra falar pra vocês Por quê? Porque já foi liberado aí O banner do bússola de prêmios Com o conjunto Agente Oni E também o emoji passinho Dodon Tá aí na tela pra vocês Como que é Esses dois itens Esse conjunto Agente Oni Tá muito top hein galera Tá muito top mesmo E vai tá no bússola de prêmios né Não sei se esse evento vai tá mais fácil Acho que pra pegar conjunto é mais fácil né Será? Não sei Eu não vou dizer isso né Mas da última vez tava mais difícil Era o punho né Mas dessa vez o principal Não é o punho né Acho que é o principal Que fica mais difícil mesmo Então dessa vez é o conjunto E o emoji tá aí como secundário Mas tá muito top também Vamos conferir todas as paredes de gel Que estão nos arquivos do jogo Dessa atualização Acho que eu já mostrei Algumas delas pra vocês Mas não tava numa qualidade tão boa né Então agora eu vou mostrar novamente né Começando com a parede de gel Caveira vermelha Essa daí pode ser que chegue em breve pra gente Por isso que eu já tô mostrando Por quê? Porque essa parede de gel aí Ela é temática ao evento de natal né Então talvez né Talvez venha aí juntamente nesse evento Da nova era Aí tem a parede de gel cavernosos Que é de um tema aí dos cavernosos Eu acho que eu já até mostrei esse tema pra vocês Acho que tem mais alguns outros itens nesse tema E tá muito top né galera Eu gostei muito dessa parede de gel Os itens nessa temática também ficou bem legal Temos aí a parede de gel Insurreição urbana Que também é de uma outra temática aí Que tem vários itens Eu mostro em breve pra vocês E essa daí é uma parede de gel Que tem um formato diferenciado né Temos aí a parede de gel Realeza das areias Mostrei ela pra vocês recentemente também Ainda tem uma possibilidade dela Pode ser que seja de graça Será ou não De alguma temporada Ver um dos vídeos anteriores Que eu falei sobre Tem também a parede de gel Rosinha Que é temática uma das parcerias Que a Garena do Vietnã Trouxe aí Ficou bem legal também Essa parede de gel E agora Temos aí a parede de gel Sá Essa daí Acho que tipo Ninguém conhece quem é né Nem eu conheço quem é a pessoa Mas Talvez ela nem chegue pro Brasil É sério galera Porque Uma pessoa que a gente nem conhece Aí agora Tem outras paredes de gel Que ainda não chegou pra gente É de atualizações anteriores Tem a Sorriso Maroto Que é uma das que eu mais gostei hein galera Eu gostei bastante dela Ela é temática Formas evolutiva Por isso que não veio ainda Mas tá muito bonita Essa parede de gel Tem também a parede de gel Akalanata Acho que é isso É um outro nome aí É uma parede de gel toda verde Já chegou em alguns servidores Ainda no Brasil Ficou de lado E tem Uma outra parede de gel Que é A do Sem passo sutil Eu não tenho certeza Se ela já veio pro Brasil Mas eu acho que não né Temática É o dia de Los muertos Tem mais algumas Se eu não me engano Aí se tiver Eu mostro em outro vídeo Pra vocês E galera Lembra das possibilidades De loja misteriosa Que eu falei pra vocês Olha Esse servidor Trouxe Vai trazer skins novas Pra loja misteriosa Que vai ser as skins De natal mesmo Uma loja misteriosa De natal Achei muito legal Espero que traga Também pra gente Com essas skins Ou com outras skins Novas também Que vocês já viram No servidor Latam Eles trouxeram skins Que já veio no jogo E também eles já trouxeram Loja misteriosa Com aquelas skins Então não tá nada legal Mas ó As skins são essas É o doutor Coração gelado E o conjunto Assistente nevada Esses dois conjuntos aí Até que tão bons Pra loja misteriosa né Do que trazer qualquer coisa Como eu disse pra vocês Então é melhor não reclamar Se vier Porque tá muito Bom Se for Essas skins né E também Tem muita skin de natal Então acho que vai ser bom Mesmo colocar essas Daí na loja misteriosa A gente vai ficar sabendo Acho que amanhã Porque vai chegar o calendário né E aí o calendário vai dizer Se a gente vai ter loja misteriosa Ou não Ou quem sabe Na outra semana ainda né Mas eu acredito Que possa ser Na semana que vem mesmo né Então torçam aí também Ah antes que eu me esqueça Também Não tava escrito no banner né Mas vai ser dia 25 Essa loja misteriosa Pra esse servidor E dia 25 É no sábado Da semana que vem Então ó galera A possibilidade de estar No nosso calendário também É grande Esperamos que sim Na verdade né Vai ser uma grande decepção Se não tiver Mas vamos aguardar Que talvez a gente tenha Novidades aí E eu já vou me despedindo Aqui de vocês Espero que vocês tenham gostado Dessas novidades Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de Ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo E agora sim